Um homem foi preso em Patinga suspeito de estar cultivando maconha. Foi ontem à noite, no bairro Ideal. De acordo com um boletim de ocorrências, durante uma operação batida policial, os militares receberam a informação de que um indivíduo estaria cultivando vários pés de maconha. Então os militares foram até a rua Cecília Meireles e lá conseguiram apreender. Três baldes contendo vários pés de maconha, uma porção de maconha, também três luminárias, um cabo de extensão e uma tesoura. Um homem de 32 anos foi preso. Teve operação contra o tráfico também no aglomerado da rua Pouso Alegre, no centro de Patinga. Foi realizada então a operação batida policial e no momento que as guarnições chegaram ao local, os indivíduos em atitudes suspeitas tentaram fugir dispensando algumas sacolas. Mas eles não conseguiram escapar porque os becos estavam cercados por militares. E os militares conseguiram apreender então 20 pedras de crack menores, duas pedras maiores de crack, uma porção de maconha, oito buchas de maconha, uma balança, uma faca, R$ 176,00 em dinheiro, também chip de celular. Foram conduzidos um adolescente de 17 anos e um adulto de 18 e outro de 31 anos. Teve apreensão de drogas também na rua Orquídea, no bairro Bom Jardim. Um adolescente foi apreendido e dois adultos de 27 anos foram presos porque com eles foram encontrados R$ 366,00 em dinheiro, três maços fechados de cigarro, duas porções de maconha, uma caixa contendo tabaco mesclado com maconha e quatro maços também contendo cigarros mesclados de tabaco e maconha. Do Vale do Aço, Vanessa Peixoto para o Alterosa Alerta.